Então, continuando, Bruno. Com o O, você encontrou o quê? Óculos. Óculos. Com o E, você encontrou o escudo. Agora, você vai pregar a vogal I. Já encontrou? Muito esperto. Coloca separado. Isso. Agora, procura uma palavrinha que comece com o I. 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 O que começa com o I? Índio. Muito bem, o índio. Índio começa com o I. Parabéns. Agora, vamos pegar a vogal A. Onde é que está a vogal A? O A. Isso. Procura para ti a vogal A. Olha bem. Está pertinho de você. Achei. Muito bem. O que é que começa com o A? A.